Fala Paze, no Descobrindo Talentos de hoje, o jogador de hoje é Jacob Bum Larson. Fala Paze, no Descobrindo Talentos de hoje, o jogador de hoje é Jacob Bum Larson. Fala Paze, no Descobrindo Talentos de hoje, o jogador de hoje é Jacob Bum Larson. Fala Paze, no Descobrindo Talentos de hoje, o jogador de hoje é Jacob Bum Larson. Fala Paze, no Descobrindo Talentos de hoje, o jogador de hoje é Jacob Bum Larson. Fala Paze, no Descobrindo Talentos de hoje, o jogador de hoje é Jacob Bum Larson. Fala Paze, no Descobrindo Talentos de hoje, o jogador de hoje é Jacob Bum Larson. Fala Paze, no Descobrindo Talentos de hoje, o jogador de hoje é Jacob Bum Larson. Fala Paze, no Descobrindo Talentos de hoje, o jogador de hoje é Jacob Bum Larson. Fala Paze, no Descobrindo Talentos de hoje, o jogador de hoje é Jacob Bum Larson. Obrigado.